Eu já fui escravizado. Isso pra mim foi uma grande decepção. Muitas vezes eu reconhecendo que estava sendo escravizado, mas eu era obrigado a forçar pela minha precisão. Depois que a escravidão foi abolida, hoje é crime você reduzir qualquer pessoa a condição análoga de escravo. E isso é praticado de norte a sul do país. O trabalho escravo oprime as pessoas porque entende como única história viável a história do lucro. Precisa-se de horas para trabalhar em carrozoaria. Quando a gente chegava no trabalho, a gente tinha que comprar todos os materiais de trabalho. Esse dinheiro eu estava contando e trazer para a minha família. Tem relatos dos mais absurdos aos mais perversos possíveis. Essa aqui é a condição de alimentação desse pessoal que nós estamos entrevistando. Hoje mesmo nós vamos dormir por aqui afora. Passando praticamente fome e necessidade. Boa parte da produção mais rica do agronegócio, da siderurgia, da produção do automotivo, tinha a mão de trabalho escravo. É uma elite truculenta, cruel. Aí o patrão chegava na porta do fogo. Um revólver! Eu fui ameaçado de morte, mas estou vivo. Trabalho escravo, meio ambiental, desmatamento, grilagem e morte no campo. Eles são componentes de uma cesta. Ocupar terra, que a terra é de Deus e a terra é de todos. Roubou a terra pública, você roubou o meio ambiente, você roubou o trabalho. A pessoa não é mais tratada enquanto ser humano, mas enquanto mercadoria.